Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, hoje voltando ao tema evento e voltando ao ponto fundamental do mercado de eventos que é a premiação, que é o reconhecimento daqueles que são os melhores, os mais criativos, os mais resilientes, players do mercado, e a gente não pode deixar de falar nesse quesito do Oscar do mercado de eventos brasileiro, do nosso prêmio Caio, e eu tenho aqui a honra de receber hoje ninguém menos do que o diretor do prêmio Caio, Sérgio Junqueira Filho, também diretor do grupo Conecto, evento responsável por esse acontecimento, por essa premiação, que tem uma particularidade, ela não parou durante a pandemia, eles fizeram os prêmios acontecerem mesmo durante a pandemia, uma demonstração de resiliência e principalmente demonstrando que esse setor tem muita criatividade, tem muita energia, tem muita força. Sérgio, é um prazer enorme recebê-lo aqui, muito obrigado, e eu sei que vocês estão preparando aí um evento marcante para esse retorno, o retorno dos eventos, não de vocês, vocês continuam, mas o retorno dos eventos presenciais que esse ano está acumulado, esse ano represou tudo, anos pares, anos ímpares, eventos trienais, um ano comemorativo, com Copa do Mundo, com Bicentenário da Independência, Centenário da Semana de Arte Moderna. Fala um pouco aí, como é que vocês conseguem juntar tudo isso aí e preparar a premiação desse ano? Paulo Adair, meu amigo, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, assisti já na semana passada a entrevista que você fez com o Jorginho Medawar, diretor da Copera Cria, agência que está assinando a campanha do Prêmio Cario esse ano. Quero começar, antes de falar um pouquinho de Prêmio Cario, queria falar de Patonete, queria te dar os parabéns, sobre essa semana, 500 programas no ar, parabéns, acho que você falou em resiliência, você é um exemplo da resiliência da nossa profissão durante essa pandemia. Confesso que confinado eu não tive outra coisa para fazer, se não conversar com as pessoas. E levar informação, né, Paulo? Acho que o que foi fundamental durante a pandemia foi isso, a gente estar informado, entender o que estava acontecendo, para poder se preparar justamente para essa retomada. Sim, sim. Eu queria aqui deixar público aqui que aquela imagem que o Jorginho mostrou aqui não fui eu não, ele que insistiu em colocar a imagem sua lá com a cabeleira azul, não foi minha iniciativa não. Ah, mas eu coloco aqui também, ó. Opa, está feio. A gente veste, anualmente a gente veste, não só a camisa do Prêmio Cario, mas através do Prêmio Cario é a camisa do setor, ou a peruca do setor. É, a peruca, exatamente. Mas me conta, esse ano vai ser um ano especialíssimo, né? Primeiro que o setor está voltando com força total, eu estive fazendo a cobertura do ano passado, eu fiquei impressionado com a capacidade do trade de se renovar, de inovar, de manter os negócios funcionando de uma forma, com eventos ímolos, com eventos virtuais, com novas aplicações para o setor, para o trade, né? Ou seja, vocês mostraram um panorama muito positivo, muito encorajador o ano passado. Eu estou ansioso para ver o que vocês vão mostrar esse ano. Na verdade, Paulo, nós somos apenas uma ferramenta, né? A resiliência é do mercado, a criatividade é do mercado, a força é do mercado. O Prêmio Cario é uma ferramenta para o mercado. Uma ferramenta, seja de reconhecimento para profissionais e empresas, seja uma ferramenta como palco para mostrar o que está acontecendo no mercado. Seja em termos de tecnologia, seja em termos de tendência, seja em termos de perfil de eventos que estão acontecendo ou deixando de acontecer. 2020, por exemplo, nós conseguimos realizar a premiação de uma forma completa, desde a fase concorrencial até a cerimônia de premiação. Mas, é claro, foi um ano difícil para todo mundo, não seria diferente para o Prêmio Cario. Então, como pela primeira vez na história do Prêmio Cario, que geralmente abre suas inscrições em maio, em 2020, nós abrimos as inscrições em setembro. E com a cerimônia de premiação, conseguimos, naquela janela de abertura em 2020, fizemos a cerimônia de premiação restrita, saímos em 2019, no pavilhão do Expo Center Norte, com um evento para 1.100 pessoas, para o centro de convenções do Expo Center Norte, em um evento para 350 pessoas, em função das restrições que estavam acontecendo naquele ano. Vários segmentos não conseguiram participar por motivos óbvios, por exemplo, as montadoras, não havia como participar, não tinham o que apresentar, seis meses já parados, empresas de cenografia, mesma coisa. E essa é a nossa grande expectativa para esse ano, porque esse ano o mercado, como um todo, volta completo. Volta não só para a rua, não só para ativo, trabalhando, produzindo, gerando riqueza para o nosso país, mas volta inteiro também para a premiação. Seja porque reperou o fôlego econômico, seja porque tem agora o que apresentar. Você imaginar que um quarto da nossa indústria ficou sem produzir durante dois anos é inacreditável, entendeu? E isso por uma questão governamental, por uma falha governamental de ir lá e restringir, e em alguns casos, como as feiras, até ter proibido na época a realização das feiras, que são o grande potencial, que mostram o grande potencial desse país. Eu faço um paralelo hoje aqui, Paulo. Para mim, não existem coincidências. A gente fala em um boom de crescimento, industrialização, uma série de coisas do Brasil, a partir da década de 60, do século XX. Não coincidentemente foi na década de 60 que o doutor Caio fez a primeira feira, a FENIT, aqui no Brasil. Então, o crescimento da indústria, dos serviços, etc., no Brasil, estão intrinsecamente ligados ao setor de eventos. Você não tem como, o agrobusiness, não tem como trabalhar toda essa tecnologia que a gente está vendo hoje no campo, sem que o produtor possa ir numa feira, como a Expo Inter, para poder verificar toda essa tecnologia sendo apresentada, sendo experimentada em óculos. Por mais que você veja vídeos na internet, pegue data sheets e informações, mas ver a questão, ver a coisa funcionando ali, é sempre fundamental para uma tomada de decisão. Com certeza. Com certeza. Por isso que boa parte dos negócios são gerados em feiras de negócios. Sim, sim. Realmente, a gente falou muito aqui no Papo Net, desde o começo, desde lá de março, de abril de 2020, a gente trouxe várias personalidades do setor aqui para falar sobre essas questões que foram fundamentais dessa letargia que aconteceu no governo em relação ao trade de eventos, achando que a gente era gerador de propagação do vírus e não gerador de negócios. A gente preteriu os negócios em relação ao medo, ao pânico que se instaurou em relação a essa pandemia. Eu acho que até justificava em relação às questões sanitárias, mas eu acho que o tratamento que isso foi dado, principalmente depois quando começou a se flexibilizar as restrições, a nossa senha foi lá para o final da fila, a nossa senha de eventos foi lá para o final da fila, de qualquer forma. Mas aprendemos. Eu acho que aprendemos. Eu acho que não espero que se cometam os equívocos que aconteceram dessa vez, que aconteçam nas próximas. E eu espero que a gente tenha a oportunidade e a capacidade, a tranquilidade, o apoio para recuperar agora. Porque nós temos um terreno importante para recuperar nos negócios e o trade de eventos vai ser fundamental para isso, com certeza. E incentivos como a premiação e o Prêmio Caio são fundamentais para manter esse pessoal motivado. O nosso mercado é resiliente, né, Paulo? Como você mesmo falou, 2020, mesmo com boa parte do setor parada, o Prêmio Caio aconteceu. Então, na realidade, não foi o Prêmio Caio que aconteceu, o setor aconteceu. Sim, sim. E agora, esse ano, em 2022, vigésima terceira edição do Prêmio Caio, a gente vem justamente a campanha de inscrições, essa fase agora do Prêmio de inscrições, a gente vem com uma campanha justamente para poder tentar refletir um pouquinho esse espírito do que está acontecendo agora no mercado. O pessoal falou muito o termo retomada, eu prefiro falar o renascimento, o renascimento do nosso setor. Então, nós procuramos, fizemos uma parceria muito feliz com a Coopera Cria, a agência que está criando toda a campanha do Prêmio Caio 2022. Tem o link, vou deixar o link aqui da entrevista do Jorginho. Por favor, maravilhosa entrevista, assisti semana passada, um profissional sensacional, teve a sensibilidade, quando a gente sentou para poder conversar, para a gente poder mostrar o que a gente queria dessa campanha, que era justamente devolver o ânimo para o nosso setor e mostrar, refletir na campanha um pouquinho dessa nova fase que a gente está entrando a partir de agora. e ele foi extremamente feliz. A campanha do Prêmio Caio é inspirada na Semana de Arte Moderna de São Paulo, no centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em 1922. Então, esse ano, completando 100 anos, nós vamos buscar inspiração na semana com tantos fatos que estão acontecendo em 2022 que nós poderíamos nos inspirar, Copa do Mundo, Bicentenário da Independência, etc. Nós fomos exatamente na semana, porque eu acho que a semana tem algumas características que têm a ver com esse momento que nós estamos vivendo, entendeu, Paulo? A Semana de Arte Moderna, primeiro que ela é muito rica em cores, quando a gente está falando em termos de artes plásticas, ela é muito rica em expressões, quando a gente está falando da literatura, quando a gente está falando de escultura, etc. E eu acho que tem a ver com esse movimento de renascimento, de alegria, eu acho que as cores da semana refletem o que está indo na nossa alma, no nosso coração, nesse momento. E um outro aspecto da semana é que, na minha visão, no meu entender, ela foi uma ruptura, uma ruptura com uma linha tradicional. Até aquele momento, a cultura brasileira era um reflexo do que estava acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e de uma cultura muito tradicionalista. Quando vem a semana, ela rompe com tudo isso, ela é totalmente disruptiva. E é a partir dali que surge uma Tarsila do Amaral, com aquelas cores, com aquelas imagens fantasiosas, Anitta Malfatti, aí você vai para a literatura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vem uma figura como Macunaíma, e se a gente for observar, a partir dali é que surge o que a gente conhece hoje como a cultura brasileira. É desse caldeirão que a gente consegue romper com o tradicionalismo e começar a pensar uma cultura genuinamente brasileira. e eu acho que esse é o momento que o nosso mercado também está vivendo, que é um momento de disrupção, de olhar, esquecer o passado, esquecer no bom sentido. É claro que a gente sempre tem que olhar para o passado, aprender com o que estava acontecendo até 2019, mas a gente entender que um novo mundo se descortinou para a gente nesses últimos dois anos. muita tecnologia, principalmente por digital, foi instalada no nosso mercado, e a gente precisa agora adaptar, entender, integrar todos esses novos modelos. Muita gente falava que o presencial ia morrer depois da pandemia. Em absoluto. o ser humano vive de experiências, nós precisamos da experiência, da experimentação, de você ir lá, entrar numa loja, tocar na roupa, é muito difícil. Nós adoramos comprar pela internet, mas é muito mais fácil quando você vai na loja, coloca a camisa, vê se serve para você e você já sai com a camisa dali. Então a mesma coisa são os eventos presenciais. Da mesma forma, o online, quando voltou, voltando agora o presencial, explodindo o presencial, todo mundo, ah, mas o online agora vai decair. Não, é complementar. E os dois vão ter que aprender a conviver juntos. Por isso, o híbrido, né? E eu acho que... Desculpa. Eu acho que a campanha do Prêmio Caio esse ano é essa fase de inscrições que a gente quer justamente refletir um pouquinho esse momento do que está acontecendo com o nosso mercado. Esse remascimento do nosso mercado. É, eu acho fundamental isso. A gente aprendeu muito essa transformação, essa aceleração digital, porque se falava muito em transformação digital, mas não se efetivava a transformação digital. Aí veio a pandemia e teve uma transformação quase que compulsória. O próprio Papo Net surgiu logo na semana seguinte. Apesar de já existir como projeto desde 2018, a gente só realmente sentou para trabalhar ele, para fazer ele com que ele acontecesse na pandemia. E a gente percebeu, inclusive, que a gente fala aqui principalmente do mercado gráfico, do mercado editorial gráfico, é um mercado extremamente resiliente à transformação digital. Na verdade, é quase como se o digital fosse o inimigo mortal do gráfico. Essa era a ideia que nós tínhamos antes. E agora, depois da pandemia, a gente percebeu que é um complemento. O digital complementa, ele é mais uma ferramenta. Ele é mais uma ferramenta. E eu acho que vocês, no mercado de eventos, perceberam isso. A gente vê hoje, muita gente falando assim, poxa vida, que bom que aquele evento presencial agora tem transmissão ao vivo. Porque se eu perder, se eu não puder ir lá no teatro, lá no pavilhão, assistir a palestra, eu posso pegar ela depois, eu posso ver ela pela internet, eu posso assistir pela internet, posso acompanhar. Ou seja, criou-se alternativas, criou-se uma fusão entre as melhores características do presencial com o virtual. Eu achei muito interessante isso daí. Quebrou-se uma certa resistência. Porque antes se falava assim, não, não, ou é presencial ou é virtual. Ou se faz de um jeito ou se faz do outro. Ou é analógico ou é digital. E um comunica com o outro. Exato. Na realidade, o Prêmio Caio é um exemplo de como isso dá certo já bem antes da pandemia, desde 2015, se não me falha a memória, nós fazemos a transmissão ao vivo da cerimônia de premiação. Paulo, nunca perdemos um convidado no evento presencial em função da transmissão ao vivo. Pelo contrário, ela só agregou que, graças a Deus, somos pioneiros nesse sentido. O que nos deu fôlego para dar pandemia, enquanto todo mundo estava aprendendo o que fazer com o digital, com transmissão, transmissão de um evento ao vivo, etc., a gente já tinha a expertise, a gente já tinha os parceiros certos para poder estar executando de uma forma já bem aprimorada em relação a outros eventos que estavam acontecendo. E um exemplo, acho, dentro de uma área comum, nós dois também, que exemplifica bem o que está acontecendo com o mercado agora do analógico com o digital, são as próprias revistas. Nós temos dentro do grupo Conecta Eventos, você sabe disso, nós temos a revista Eventos, que tradicionalmente sempre foi, é uma revista impressa e que até antes da pandemia era uma revista que 100% do conteúdo dela estava na edição física e que a edição digital era uma mera reprodução da edição física e já desde o início desse ano nós estamos com uma reformulação do projeto editorial dela, então isso ainda está em evolução, mas uma parte já está implementada hoje a revista que o leitor a revista Eventos que o leitor recebe fisicamente é 15% do que a revista efetivamente, porque hoje para cada entrevista, para cada matéria que você tem na revista impressa, no final você tem um QR Code aonde você acessa o material mais completo daquela, por exemplo, se é uma entrevista tem duas páginas com a entrevista com o Paulo Adair, por exemplo, lá na revista e com o QR Code você tem acesso a íntegra lá com 15 páginas, 20 páginas no digital, vídeos, você está falando da sua entrevista de um serviço, um evento que você participou, que tinha um vídeo, isso, aquilo, você vai lá, tem um QR Code que você joga, aponta para a revista e você já entra lá no vídeo. Até a revista impressa, que é a coisa mais analógica que você pode imaginar, ela também é híbrida e isso está acontecendo em todo o setor. Você imagina isso dentro de um evento, imagina isso dentro de uma feira, imagina isso dentro de um congresso. Se você faz isso com uma revista, o que você não faz dentro de um congresso? Eu tenho visto esse ano aqui principalmente a quantidade, todo stand tem lá QR Codes, isso quando não tem realidade aumentada, isso quando não tem outros tipos de interações, que é fantástico. E esse é um ponto muito importante, porque antigamente numa feira, você ia na feira, você entrava no stand, você tinha informação de um determinado produto, muitas vezes você tinha que esperar algum atendente ficar disponível para você tirar uma dúvida, que muitas vezes era uma dúvida simples sobre aquele produto, que um QR Code resolveria, que um vídeo sobre aquele produto resolveria, e hoje você consegue fazer isso, quando você vai para o atendente físico, você já tomou a sua decisão, pelo menos 80% da sua decisão já está tomada, você já tem toda a informação que você precisa, isso é muito interessante, essa evolução é muito grande. Paulo, no decorrer de 2020 para 2021, quando a gente começou a entender o que estava acontecendo com o mercado, como seria esse renascimento agora, eu conversei com o diretor de um pavilhão e perguntei como é que estava a questão de infraestrutura de internet, ele falou, nossa infraestrutura já era muito boa, demos uma reforçada, porque a gente sabe que vai ter alguns eventos com transmissão online agora, ele falou, acho que você está enganado, acho que você não entendeu a tendência do que está vindo por aí, a transmissão online do evento, do que está acontecendo no palco ali, é a ponta do iceberg, hoje, por exemplo, você vai fazer uma feira no teu pavilhão, cada um dos estandes vai estar com um ponto de internet, a maioria dos estandes vai estar com um ponto de internet ali robusto, uma internet robusta, para poder fazer uma transmissão online direto do stand, e a gente vem verificando isso agora, aquilo que a gente imaginava como uma tendência, hoje você vai nas principais feiras que estão acontecendo, e é exatamente isso que está acontecendo, o expositor, ele trabalha o público presencial, e a feira presencial numa ponta, mas na outra ponta, ele está fazendo, dentro do stand dele, ele está fazendo uma transmissão ao vivo de tudo que está acontecendo durante a feira, para o público que está lá em outros estados, em outros países, etc. Entendeu? Então, se antes ele conversava com 5 mil pessoas que iam numa feira, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas que iam numa feira, hoje ele conversa com esse mesmo 1 milhão, mais 10 milhões de pessoas que estão em outro local, etc. É fundamental. Eu acho que esse é um ponto importante, a feira deixou de ser uma vitrine, um parque de demonstração presencial, e passou a ser um hub de informação, de experiência. Ou seja, tem o pessoal que está presente, mas tem o pessoal que quer estar presente, que quer ter essa informação. Perfeito. E isso é uma interação, porque muitas vezes quem está assistindo lá já faz uma pergunta, fala assim, mas eu notei tal coisa, me esclarece aquele ponto ali, é isso mesmo que eu entendi, é assim que funciona, e aí alguém já responde, isso já enriquece todo o debate, toda essa informação que está passando ali online e presencial, já todo mundo se retroalimenta dessas dúvidas e dessas coisas. Eu acho isso fantástico, a gente está chegando num padrão de experiência nos eventos que, como você disse, é uma nova realidade, é uma nova realidade que se apresenta para o futuro. É um relatimento. E eu espero que esse ano, agora, por exemplo, nós estamos com as inscrições abertas para o Prêmio Caio, para os trabalhos. Vou deixar o vídeo. Quem tiver interesse em estar se inscrevendo, www.premiocaio.com.br, conforme o link aqui embaixo, e toda a participação é online, ok? Mas, tudo isso que eu e o Paulo estamos conversando aqui, as inscrições do Prêmio Caio vão até o dia 15 de agosto. Setembro, julgamento, outubro, os cases classificados vão para o ar no site do Prêmio Caio. E um pouco de tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente vai ver como reflexo nos vencedores do Prêmio Caio. Todas essas tendências, todas essas novidades, por exemplo, a parte tecnológica é uma coisa, por exemplo, que no Prêmio Caio representava 1% dos cases até 2019. Hoje, nós já temos quatro, se não me falha a memória, seis categorias específicas só sobre tecnologia. Entendeu? Fora os próprios eventos híbridos, qualquer evento que tenha sido digital, por exemplo, uma convenção, a gente tem lá convenção presencial e se ela foi digital, convenção digital. Fora a própria execução dos eventos. Mas como... Então, tudo isso que a gente vai estar falando, uma das coisas que eu acho interessante, a gente fala do Prêmio Caio como reconhecimento, que é relevante, foi para isso que o Prêmio Caio foi criado para poder reconhecer as melhores empresas, os melhores profissionais, os melhores trabalhos, mas o Prêmio Caio também foi criado para poder mostrar para o mercado o que está acontecendo, para poder mostrar para o mercado as tendências do que está acontecendo, seja em termos de tecnologia, seja em termos de perfil de evento, seja... Qual que é o perfil de profissional que você vai ter que buscar, seja para a sua empresa, seja para a sua agência, o Prêmio Caio mostra isso, o resultado dos trabalhos, quando você entra ali e faz um filtro dos trabalhos classificados, porque uma coisa que é importante no Prêmio Caio, quando saem os resultados, Paulo, uma parte do público não sabe disso, diferente de outras premiações que vão lá e disponibilizam apenas o nome dos vencedores, os quenses do Prêmio Caio ficam abertos, então você consegue ver o trabalho, é como... Por isso, inclusive, a gente é... Novamente falando da campanha esse ano, Semana de Arte Moderna, e a gente brinca que o quese e o estado de arte e a arte que valoriza. O quese no Prêmio Caio é mais ou menos a mesma coisa, então ele está lá, ele está exposto ad eterno, a partir do momento que você foi classificado para poder receber ouro, prato ou bronze, ele está lá, entra dentro do acervo do Prêmio Caio, é só a pessoa clicar e ela vai ter acesso ao trabalho e entender como aquele trabalho foi desenvolvido. Então, isso é... E tudo isso que a gente vai estar conversando e em outubro o público vai poder estar conferindo, vai falar, nossa, o que foi 2022? Na realidade, eu quero acreditar, como você mesmo falou no início do programa, que no resultado de outubro de 2022 vai estar refletido na realidade 2020, 2021 e 2022, porque a gente tem eventos que estão represados e deixaram de acontecer desde 2020, que estão acontecendo agora, né? É fundamental. Sérgio, eu continuaria conversando com você aqui por mais horas, mas eu acho que a gente não tem esse tempo todo, não, a gente tem que fazer capítulos dessa nossa entrevista aqui, e eu gostaria de deixar o espaço final, então, e agradecer sua presença mais uma vez aqui, e deixar o espaço final para você fazer o convite para os nossos seguidores aqui do Papo Net, para se inscreverem, para participarem do Prêmio Caio desse ano aqui, e sucesso nessa empreitada aqui, estou muito ansioso para ver o resultado disso tudo lá no final do ano. Eu agradeço mais uma vez o espaço, Paulo, então, queria convidar, podem participar do Prêmio Caio 2022, agências de marketing, emprestadores de serviços na área de eventos, empresas de casting, audiovisual, organizadoras de congresso, o Prêmio Caio tem três segmentos para inscrições, segmento de eventos, em torno de 20 categorias, segmento de serviços com mais 15, 20 categorias, e o Prêmio Caio de sustentabilidade. Podem participar também clientes finais, com trabalhos executados no segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. Como eu disse antes, as inscrições vão até o dia 15 de agosto, todo o processo de participação no Prêmio Caio é online, desde a fase de inscrição, construção dos trabalhos, o julgamento, todo o processo online. O concorrente não tem que preencher prancha, PowerPoint, pipipi, nada. Entra dentro da plataforma do Prêmio Caio e preenche o trabalho. A única coisa que ele faz fisicamente no Prêmio Caio é em caso de classificação subir no palco para segurar o jacaré. só queria aproveitar rapidinho no final aqui, Paulo, só colocar para o pessoal ter uma ideia do que é a campanha. A gente falou um pouquinho da campanha do Prêmio Caio esse ano. Isso daqui é um pouquinho do que o pessoal da Copera cria, Jorginho Medauar, Carlos Roberto Rodrigues, o famoso Carlinhos. Jorginho é o responsável pela conceituação da campanha, o Carlinhos é o responsável pela execução da campanha do Prêmio Caio 2022. Prêmio Caio 23 anos transformando cases em arte. Inscrevam-se, por favor. Um pouquinho do que esses gêmeos criaram para a gente esse ano e que eu acho que reflete um pouco do que está se passando hoje no nosso mercado, esse sentimento de renascimento, de ressurgir. Sim. Inclusive com um manifesto. A Semana Nacional, a Semana de Arte Moderna de São Paulo teve um manifesto lá em 1922 e aqui nós vamos publicar o nosso manifesto em 2022. Maravilha. Tá bom? Só para poder dar um aperitivo do que esses magos da criatividade fizeram para a gente esse ano. maravilha. Pessoal, e não desliguem não que a gente vai colocar aqui uma série mostrando o histórico, essa evolução toda do Prêmio Caio nas 23 edições e um compiladinho do que foi 2019, o último evento antes da pandemia, a última premiação ter um gostinho de como é que vai ser esse retomado aqui, esse renascimento como diz o Sérgio. Sérgio, um grande prazer recebê-lo aqui sempre, as portas estão abertas aqui, participe dos próximos 500 vídeos aqui, por favor, você está convidado com certeza, e pessoal, se vocês gostaram, dêem se eu gostei, dêem se eu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, podem criticar, podem sugerir, façam sugestões aí, façam as suas críticas, digam onde é que a gente está acertando para a gente aprimorar, digam onde é que a gente está errando para a gente poder corrigir. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para serem avisados os próximos vídeos, e se acharam relevante essa informação, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de contatos, e é colaborando que a sociedade foi criada, a humanidade é colaborativa na sua essência, e a civilização nada mais é do que a construção com essa colaboração. Nós fizemos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para colaborar ainda mais, complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, fronteiras, ou até mesmo idiomas. então utilize as novas ferramentas para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Nerd. Mais uma vez, o pavilhão do Expo Center Norte abre as portas para receber o maior evento de premiação voltada aos profissionais de marketing, eventos e turismo do Brasil. O prêmio Caio chega em sua vigésima edição e simboliza valor e reconhecimento para as empresas e profissionais da área, trazendo sempre um crescimento expressivo em relação às edições anteriores. Música 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 Música